do céu, então olha essa. Luísa Sonza agitou a web ao postar uma foto assistindo a um show de humor do ex-marido, o Whindersson Nunes. Ai, que lindo! Muitos fãs ainda inclusive torcem pela volta desse show. Eu queria que eles voltassem. Será? Eu queria, queria, eu queria. Acho que eles não vão voltar, mas eu gostaria que eu vou voltar. O que eu tenho com isso também? Mas enfim, né gente? Na publicação, a Luísa está deitada na cama e o show do Whindersson passa na televisão. Na Netflix? Olha aí, ó, tá vendando. Tá assistindo. E não para por aí. para matar a emoção de vez os fãs do casal, gente, ele compartilhou a publicação e escreveu assim, ó, até a Mamacita assistiu. Mamacita. Escreveu isso, o Whindersson escreveu. Até a Mamacita. Será que tem alguma coisa aí? Vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que são amigos. Mas sabe que perguntaram pra ela quando você pagou na assinatura? Ela falou, vem então. Que maldade aí, Judite. Não, eu acho... Meu casal está unido. Eu acho mais fácil Eu acho mais fácil a Luísa votar com o Whindersson do que com o Vitão. Ah, lógico, o Vitão não, né? Vitão não, né? O Vitão está na outra vibe agora. É, já deu, já foi. Mas também não volta para o Whindersson, não. Eu acho que para nenhum dos dois. Não, eu acho que para o Whindersson podia voltar. É tão bonito. Eu acho que foi, para de olhar. Não, eu só estava pensando aqui, olhei para você. Olha que casal bonito. Olha esse sargento, que guerra. Olha, o Whindersson e a Luísa, eles passaram momentos difíceis juntos também. O Whindersson estava em depressão, a Luísa foi fundamental. E eles têm muito carinho pelo outro, a gente sente isso, né? Ah, e o mais legal é isso, às vezes o casal não dá certo como casal, mas permanece... Quem gostou muito dela é a mãe do Whindersson, tal, né? Ué, eu estou falando a verdade, as pessoas ficam floridas. Olha os dois noivos, que lindos, gente. É, isso aí no passado. Passou, Cecília, supera. Eu sou saudosista. Se eu não tivesse perdido o cabelo, eu era cabeluda. É, a vida é para frente. Né?